E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos, que a gente não vê Onde anda esse corpo, que me deixou louco de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solitão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares, onde anda você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Sim 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 Sim